E o presidente da Associação dos Doentes em Portugal, de uma ONG que apoia os doentes em Portugal, a ONG Girassol Solidário, diz que a sua associação está em vias de fechar as portas porque está sem fundos para suportar as despesas. Eles são o apoio essencial que os doentes que vão de Cabo Verde têm assim que chegam aos hospitais portugueses. O nível de risco da Associação Geração Solidária fechar as portas em Lisboa é de 90%. Alerta o seu presidente, Peter Mendes, o problema de sustentabilidade tem dificuldade à resposta da associação no trabalho que presta aos doentes evacuados cabo-verdeanos em Portugal. O nosso terceiro setor nunca depara com dificuldade e a Associação Geração Solidária tem que fugir a regra disso e cada vez mais não se apoia isso em hipóteses acadêmicas, não se espera, mas tem que surgir situação por não conseguir ter sustentabilidade ali da associação porque senão a associação pode correr risco sério por não ter como continuar a ser a atividade que ele tem com pessoas, nomeadamente, que é que devem ficar o ver com o tratamento. Peter Mendes diz que a associação tem resistido graças a algumas parcerias e a ajudas de pessoas amigas, apoios esses cada vez mais escassos. O presidente da Geração Solidária alerta ainda ao governo de Cabo Verde sobre o impacto que o desaparecimento deste projeto poderá ter na vida dos doentes cabo-verdeanos evacuados para tratamento médico em Portugal. O nível de risco é 90%. No que antecipa que isso aconteceu, porque a situação foi sempre difícil. Foi sempre difícil, mas sempre foi. Sempre não tentava de fazer e sempre naqueles intervalos, não tive sorte de hoje a nossa candidatura aprovada, não tive verbas, mas de ponto de continuar a voltar com a mesma situação de dificuldade, porque cá tem por onde pegar. Peter Mendes diz que neste momento só o Estado de Cabo Verde poderá impedir a Geração Solidária de desaparecer. Desde que a associação foi constituída, até hoje, até a presenteidade, nunca não pedi nenhum tipo de apoio financeiro a Cabo Verde. Não tive apoio pontual de Cabo Verde em tempos, mas nunca não pedi. Agora, não acreditei, isso é uma hipótese, não acreditei, não tem outras hipóteses, mas nunca acreditei, nunca te chamar sustentabilidade a nível de um parceria contínuo, não financiamento para um parceria e pontual, seria custado Cabo Verde, porque a associação, aquilo que ele te fazia indiretamente no sítio da cidade e Cabo Verde, indiretamente no que eu consegui complementar aquilo que a Psicologia da cidade e Cabo Verde estão fazendo. Para além da assistência aos doentes evacuados, a Geração Solidária presta outros apoios na integração dos imigrantes cabo-verdianos em Portugal. As evacuações médicas consomem uma boa parte do orçamento de Estado de Cabo Verde. O relatório do INPS 2021 mostra que o custo com as evacuações médicas para Portugal suportadas pela Segurança Social Cabo Verde caiu para 4,5 milhões de euros, perto de meio milhão de contos. O custo global, com o transporte e a estadia desses doentes, em evacuações médicas entre ilhas de Cabo Verde para Portugal, ascendeu a 789 milhões de escudos. O INPS gastou de janeiro a dezembro de 2021 cerca de 495 mil contos em evacuações. Em 2020, essa despesa foi muito superior, 511 mil contos. Não se desenvolveu um software que te permitiu saber quem quer utentes ativos e não ativos. Antes, nunca tinha ele. Mas nesse momento ali, aquilo que não tem naquela base de dados ali, que estão utentes, é aproximadamente 700 as pessoas que te passam. E de que 700? Nesse momento ali, se não referir, não se acompanha ativamente 208, em que 198 é doente e acompanhando-se ali no Portugal. A nós, o que que a gente faz é, a gente tem uma proposta já elaborada, em que, ou seja, não que se apelicitar de Cabo Verde dinheiro. A gente não se apelicitar de Cabo Verde, seja, nesse momento, não que se apelicitar de Cabo Verde, seja, nesse momento, não que se apelicitar de qualquer ministério que te tutela evacuação, seja de saúde, seja de negócios estrangeiros, seja de finanças, não que se apelicitar de Cabo Verde. Mostra, no papel, aquilo que não lhe pode contribuir para minimizar custos, forma indiretamente. Porque se uma pessoa chega ali, que ele é um exemplo, que ele falhe um consulta, que ele falhe um ataque, ele tem que ver se espera, depois vem remarcar-lhe. Mas ele falha, porque se calhar ele chega ali, ele que tinha ninguém para o hospital, ou ele chega ali, ele que sabia que ele te deslocava para o hospital. Mas se não, formalmente, o Estado de Cabo Verde está diretamente ao representante e o embaixado de Cabo Verde ali, no definir um parceria em que a associação está assumindo, onde é que ele te conseguir responder, onde é que ele tem capacidade de acompanhar, que é acompanhamento social, acho que só se ele em tratamento tem a ganhar, o Estado de Cabo Verde pode reduzir custos. Dentre as especialidades evacuadas, destacam-se a oncologia e a cardiologia. Peter Mendes fala das dificuldades e dos riscos de sustentabilidade da geração solidária, cujo trabalho, segundo diz, em prol da saúde dos doentes evacuados cabo-verdeanos, é algo meritório e pede a intervenção do Estado de Cabo Verde para evitar o desaparecimento do tão importante projeto que ajuda a reduzir as dificuldades dos doentes cabo-verdeanos na terra de Camões. Girasola Solidário, uma ONG que ajuda os doentes cabo-verdeanos em Portugal a necessitar de ajuda.